A polícia apreendeu na tarde de hoje mais de mil caixas de cigarro na colônia Oliveira Machado. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, depois de denúncias anônimas, a polícia chegou nessa casa que fica aqui na avenida Felizmino Soares, na colônia Oliveira Machado. Em um dos cômodos, a polícia encontrou mais de mil caixas de cigarros clandestinos. Esse cigarro pertencia a uma pessoa, não quis fornecer o nome também, provavelmente do Rio Grande do Norte, que ele veio há poucos dias, alugou aqui uma kitnet, né, e o qual ele vem armazenando essa grande quantidade de cigarros aí. Foi preciso a ajuda de um caminhão e mais um carro para tirar as caixas aqui do local. Os cigarros serão encaminhados para a Polícia Federal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou, na manhã desta terça-feira, uma revista na unidade prisional de Itacoatiara. Foram apreendidos celulares, além de drogas, tesouras e facas. A revista foi em dois pavilhões de unidades masculinas, que atualmente abrigam 183 presos. Em Parintins, uma onda de violência tem assustado os moradores. Nas últimas 24 horas, quatro pessoas acabaram feridas em tiroteios no município. Os jovens Elmer Silva dos Santos, 25 anos, e Carlos Alexandre Mourão, 28, retornavam para casa na madrugada de segunda-feira, quando foram baleados por dois homens que estavam numa moto da marca Titã Corpreta. O fato aconteceu no bairro de Palmares, zona leste da cidade. Elmer levou um tiro no pulso e Carlos Alexandre foi atingido na clavícula e na cabeça. Ambos estão hospitalizados. Ele não esperava, quando ele dobrou o canto, o tio Alteiro começou. O motivo ninguém sabe por que foi. Minha mãe está desesperada e nunca tinha acontecido isso, né? Agora a nossa cidade está violenta mesmo, porque a gente está querendo justiça agora. Ontem, por volta das 22 horas e 30 minutos, no bairro Paulo Correia, Zona Sul, uma adolescente foi alvejada com um tiro em frente à sua residência. O vizinho da jovem, uma criança de 11 anos, também foi baleada com um tiro na perna. Eu e os meus outros dois amigos estavam sentados na frente de casa, aí depois passou um homem de moto, aí ele parou lá no canto um pouquinho. Aí quando a gente olhou para ele, ele tirou uma arma, aí quando a gente correu, ele atirou. Deu três tiros, aí um pegou em mim e no meu amigo. Eu estava na frente da casa de uma menina lá, estava eu e meu irmão e a menina lá. Passou na moto e parou lá no canto. E apontou o negócio para a gente e tirou na gente. Sem gravar entrevista, o delegado Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, disse que a polícia já ouviu as testemunhas das duas tentativas de homicídio. Ele disse também que espera as vítimas receberem alta hospitalar para poder ouvi-las aqui na 3ª Delegacia Interativa. O delegado afirmou ainda que homens da Polícia Militar e da Polícia Civil estão nas ruas 24 horas tentando prender os motoqueiros que estão efetuando disparos contra as pessoas à noite aqui na cidade de Parintins. Uma das queixas da população de Parintins é quanto à falta de estrutura da 3ª Delegacia Interativa, que atualmente conta com apenas 2 delegados e 11 investigadores. O último censo de IBGE apontou que Parintins tem hoje 120 mil habitantes. Hoje pela manhã, rodoviários de duas empresas de ônibus aqui da capital fizeram mais uma paralisação. O repórter Fred Rocha tem outras informações. Os rodoviários da Vega Transporte paralisaram totalmente as atividades. A empresa opera com 77 ônibus em 12 linhas nas zonas norte e centro-oeste aqui da capital. Pelo menos 10 mil pessoas foram afetadas. Para diminuir esses prejuízos, o Sinetran fez um acordo com as outras empresas para que cobrissem essas áreas afetadas. Apesar da greve, 70% dos coletivos aqui da capital estão circulando normalmente. Esse foi um pedido feito pelo Sinetran ao Tribunal Regional do Trabalho. O não cumprimento prevê uma multa de 200 mil reais por dia à categoria. Os rodoviários grevistas reclamam de atrasos de salários e o não cumprimento de alguns benefícios. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Movimento intenso no comércio, mas as vendas ainda estão fracas. Quem foi às compras hoje no centro de Manaus usou da criatividade e da pesquisa para economizar. Neste feriado, o comércio no centro da capital ficou movimentado. Para atrair os clientes, teve de tudo. Está bombando o feriadão aqui, você vai encontrar calça jeans, 30 reais, blusa 15. A estratégia é chegar no cliente, mostrar a promoção e as novidades, como a marca da camisa, da bermuda, o valor. E mostrar os descontos e as vantagens que eles têm. O Manauara deverá usar o 13º salário para fazer compras neste Natal. O valor estimado para gastar é de cerca de 250 reais e o restante do dinheiro deverá ser usado para quitar as dívidas. E quando o dinheiro está curto e o filho vai junto, aí o jeito é negociar. Ela pede, mas ela tem com certeza que não dá, né? Já estão ganhando, já estão comprando. Segundo a Câmara de Dirigentes de Logistas de Manaus, os homens gastam mais com roupas do que as mulheres este ano. E a vendedora comprova a tendência. Minha mãe é roupa masculina, feminina está um pouquinho carinho, mas a mulher está economizando mais. E para não faltar presentes, dona Dina tem a técnica. Peixe e chá, consegue comprar bem, mas em conta. Agora o negócio tem que andar mesmo. Gastar sola de sapato para encontrar mais barato. E a expectativa dos empresários é que a partir do dia 15 de dezembro, as vendas comecem a melhorar. Um grupo de amigos aqui da capital se reúne todos os anos para presentear crianças carentes no período de Natal. O Natal está chegando e os ajudantes do Papai Noel já começaram a embrulhar os presentes. É isso mesmo, Ítalo? Sim. São mais de 100 voluntários. Os amigos do Papai Noel embalaram hoje cerca de 5 mil brinquedos que serão distribuídos em comunidades carentes da capital e em áreas ribeirinhas. Esse ano de 2015 foi um ano muito difícil de arrecadações, né? Com todo mundo em crise, refletiu também na campanha. Nós chegamos apenas a 50% da nossa meta. Mas nem por isso vamos deixar de fazer um trabalho bem feito e dar o nosso melhor possível para essas crianças. No saquinho tem bolas, bonecas, carrinhos e livros. Elisete é a ajudante do Papai Noel mais velha da turma. Cada ano é uma emoção diferente. Cada ano equivale a milhões de sorrisos. Você soma sorrisos, soma alegria. Você soma tudo que você possa imaginar de mais bonito que tem nesse ato, nesse grupo que formou, né? Há 17 anos, os amigos do Papai Noel percorrem comunidades carentes da capital. Quem quiser fazer uma criança feliz pode doar algum presente aos ajudantes do Bom Velhinho. Basta entrar em contato pela página do Facebook Amigos do Papai Noel Manaus. Os presentes começam a ser distribuídos no dia 18. E agora você vai ver como o Natal pode ser colorido e brilhante quando há boa vontade. Um professor de artes aqui da capital usou a própria casa para fazer uma verdadeira cidade de Natal. Uma cidade dos sonhos onde tudo é alegria e diversão. Assim é a cidade de Natal criada pelo professor Nogueira há 15 anos. Aqui não existe sala de estar, televisão e muito menos um espaço para isso. As paredes tomam forma com luzes e pinturas. Um verdadeiro sonho de criança. Estamos homenageando as pessoas que fizeram alguma coisa para que isso crescesse, né? Então a minha família deve vir juntamente com a história da minha família. A gente vai fazer um slide de onde nós viemos, de que estado nós viemos e por que nós ficamos aqui. No ano de 2004, o professor chegou a pensar em desistir de continuar enfeitando a casa depois de perder a mãe. O quarto deu lugar aonde fica o presépio por ela ser muito religiosa. Hoje o local recebe a ajuda de várias pessoas. O sonho continuou. Nogueira é professor de artes e olha, o projeto de decorar a casa só está assim com a ajuda deles, os antigos alunos. E após o término da nossa época de dança, nós nos tornamos amigos, né? Amigos de uma vida toda e nós agregamos ao projeto. A casa do professor Nogueira hoje é conhecida na comunidade por ser assim. Quase toda enfeitada. E pensando no futuro que incentiva essas crianças com o verdadeiro significado do Natal. Foi por causa do meu tio, que ele me apresentou todo mundo. Aí eu fui dançando. Eu não sabia nada no começo, mas agora eu sei tudinho. A casa do professor fica aqui no Beco do Rosário, no São Raimundo. E se a cada ano o significado do Natal vai se perdendo, por aqui ele só cresce. Porque ainda existem pessoas que creem no verdadeiro sentido da data. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigada. Tchau.